A Cantiga Humana De Pontaria Há quem canta por interesse, há quem canta por cantar Há quem faça a profissão de combater a cantar Há quem canta de pantuvas para não perder o lugar A Cantiga é uma arma contra a burguesia Tudo depende da bala e da pontaria Tudo depende da bala e da alegria A Cantiga é uma arma contra a burguesia Aprenda-me a dar companheiro Aprenda-me a dar companheiro Que a maré se vai levantar Que a maré se vai levantar Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Maré alta Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Que a liberdade está a passar por aqui Uma caipota voava, voava, voava Como ela, somos livres, somos livres de voar Como ela, somos livres de voar Uma papoela, crescia, crescia Uma papoela, crescia, crescia Grito vermelho, no canto qualquer Uma papoela, crescia, crescia Grito vermelho, no canto qualquer Como ela, somos livres, somos livres de crescer Como ela, somos livres, somos livres de crescer